Um acidente com um ônibus deixou 32 passageiros feridos na BR-430, em trecho da cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia, na noite de terça-feira 9 de janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, seis pessoas foram socorridas em estado grave. O acidente aconteceu três dias depois da batida entre um caminhão e um ônibus de turismo, que deixou 24 pessoas mortas na noite de domingo, 7 de janeiro, na BR-324. O acidente aconteceu em trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte do estado, e segundo a PRF, foi o que teve mais vítimas pelo menos nos últimos dois anos. De acordo com a PRF, informações preliminares apontam que o veículo, que saiu do Distrito Federal, por volta das 9h30 e tombou às 23h45. Os passageiros tinham como destino um evento religioso na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A previsão era de que a viagem durasse 24 horas. O ônibus tinha capacidade para 60 passageiros e transportava 60 adultos e seis crianças pequenas. Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, prestaram os primeiros socorros do tombamento. 25 pessoas com escoriações leves foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, UPA, de Caetité. Apenas uma segue na unidade com suspeita de fratura na clavícula. Seis passageiros, em estado grave, foram levados para o Hospital Geral de Guanambi, HGG. A empresa do ônibus informou que os passageiros que não tiveram ferimentos e os que já tiveram alta hospitalar foram hospedados em um hotel de Caetité. Informou também que vai transportar as pessoas de volta para Brasília. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, afirmou que a empresa e o ônibus usado na viagem estavam habilitados para fazer o transporte dos passageiros. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.